Eu quero saber do teu carro, essa história é do caralho do Otávio, do carro de Fórmula 1 na casa dele, eu gosto muito dessa história, como é que você conseguiu uma Jordan pra botar na parede, tem uma Jordan original, o que que eu falei que o meu sonho era, lembra? Ser piloto, ser piloto de Fórmula 1, aí o que que eu fiz, quando eu tinha 40 anos de idade, eu ia fazer uma puta festa de aniversário, show do Lulu Santos, caralho, Eu ia gastar uma puta grana, puta grana, um negócio absurdo 40 anos né meu, eu vou aproveitar, 40 anos, acho que tava solteio, sei lá que eu tava casado e tal, aí eu fiz um levantamento e falei, carcerola, aí eu era patrocinado pela Renault, aí eu falei, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1, lembra que eu falei no começo? Falou, desde moleque, só que eu nunca realizei o sonho que ia andar na Fórmula 1, falei, eu vou realizar meu sonho, eu vou alugar um carro de Fórmula 1 e eu vou andar, aí liguei para o presidente, que é um amigo lá, falei, imagina, você vai andar no Renault, falei, quer andar num carro, uns da Renault, aí ele falou assim, não, não vai conseguir, falei, faz um teste, diz pra eles que você vai fazer, contratar um cara que é apresentador, vai falar da Renault, vai andar num carro e ele é piloto também, então não é que não é assim, Sim, não é o Zé Rueler, tem a licença, tem que ter a licença, a super licença, né? Não, a licença é de piloto, a Federação Brasileira de Automobilismo, a Federação Paulista, né? Mas aí você tem que ser piloto aqui, lógico, não é que se não é piloto eu vou estudar a Fórmula 1, não é que a Fórmula 1 tem que ter a super licença? Não, mas ele não vai ser piloto de Fórmula 1. Não tinha a super licença, aí o que que acontece? Aí o Otávio é o seguinte, os caras tiveram uma reunião lá e querem fazer um teste pra ver se isso pode virar. virar um business, então eles vão alugar o carro pra você, eu falei, putz, caralho, só que você vai ter que ter a super licença. E na época o Bernie Exton, que era o presidente da FIA, Federation International, casado com a Brasileira, Fabiana, que era minha amiga, não, Fabiana Maravilhosa, minha amiga. Aí eu falei assim, bom, então vamos fazer, aí tudo certo, aí pô, pegar um carro, carro que era patrocinado, era um carro que era esse, do Fisichella, que era Jordan. Benson Head. Benson Head, da Fisichella. Aí quando eu cheguei lá, puta que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, não sei. Caralho. Eu vou andar no carro, eu tive que andar no Fórmula, no Fórmula. Na época era o que, era os V10? Era, 12, cara. Era os V12? 12, caralho. Aí fui andar no carro, aí veio lá o carro, eu olhei pro aquele carro, comecei a chorar, falei, puta que... Mas não era o carro que eu tenho em casa, era do Fisichella, que era outro, a Coreana, Coreana, azul. Aí quando eu sentei lá, tal, não sei o que, dei 10 voltas, porque cada volta era 1.856 euros, pra você ter uma ideia. Puta, que paraca, meu Deus. 10 voltas, aí dei 15, 18 mil euros. Mas enfim, depois eu acabei fazendo um rolo lá que acabei nem, enfim. Deu cano, deu cano. Aí eu peguei, deixo do carro chorando, né? Lógico, né? Sonho da minha vida. Ah, e outra coisa, eu consegui a super licença especial que o Bernie forneceu, porque os presidentes se falavam, pô, isso é um negócio, pô, tem um cara lá no Brasil que ia fazer o... E aquilo deu 20, deu 24 horas o super licença. Tá, o super licença. Pra poder andar no fórum, não. E eu consegui aquilo, pô, perdi a porra desse negócio. Eu ia perguntar se você tinha guardado? Puta que eu vim disso aí, falei, sei lá. Aí eu dei a volta, aí de repente tô lá chorando, aí vem um cara, é, sou bambine, é que só tinha que colar minha máquina. Eu falei, é Fisichella. Era o Fisichella. Fala mais perto do microfone, por favor. Aí tá tudo certo, aí ficamos lá, chorei e tal. Um dia eu vou ter um carro teu. Falei assim, é, eu não tenho carro, você vai ter... Enfim, depois eu achei o carro que ele ganhou, o GP Brasil 2003. Ele largou em oitavo. Não, largou em décimo, caralhada. Faltava meia hora pra acabar a corrida. Aí começou a chover, faltando meia hora, começou a chover. Aí ele tava em oitavo. Aí eu tava em nono. Aí os oito entraram pra trocar o pneu. Ele passou reto, porque ele não tava preparado. Fez o oeste do Senna, reto oposta, ali, tudo. Aí os oito passaram por ele. Mesmo? Ele nem cumprimentou. Ele passou em primeiro, mas não cumprimentou. E aí o que tava em primeiro, que era o espanhol lá, o... Esqueci, X lá, X. Espanhol. O Alonso. O Alonso. O Alonso tava em primeiro. Que deu aquela panca generalizando. Deu aquela puta porrada no pneu que tava lá no meio. Sim, na reta ali. De maneira vermelha. Valeu a volta anterior. Ele ganhou o carro. Então, este carro que ele ganhou, tá comigo. Quando ele descobriu o carro, depois de... Mas como é que você achou esse carro? Como é que você comprou o carro? Eu queria que tenha um carro XYZ. Aí liguei pra aquele carro que eu andei. Aquele azul. Costava 566 mil euros. Caralho. Puta que opa. 500 mil euros. Eu tinha feito a minha casa. Mas sem motor, né? Com completo, andando. Imagina, não quero. Só quero pôr na parede. Sim, sim. Aí, sem querer, achei esse. Eu nem lembrava. Achei esse amarelo que não tinha motor. Não tinha câmbio. Mas você achou aonde, mano? Ah, então. Um cara lá em Londres. Lá no interior de Londres. Não, não. Você não quer contar. Qual o bagulho? Como assim? Um cara que era de Londres. Um amigo meu daqui. Tem um cara que vende os carros lá em Londres. Eles têm a carcaça. É, porque a Fórmula 1... Todas as equipes são da Inglaterra, né? É uma grande amarela. Aí eu consegui trazer esse carro pra cá. Meti na parede. Caralho. Aí eu descobri que esse carro... Você pode falar quanto você pagou em euro ou não? Ele sabe, não quer contar. Não quer contar? Tudo bem. O dólar era um por um. Era muito uma barata. Aí paguei o carro lá, tal, isso aqui. Coloquei, aí liguei. Aqui é demais. Ele não quer porque ele deve estar em separação. Ele deve estar colocando na contabilidade. Ele deve estar colocando. Ah, vou colocar na conta. Vai se fuder. Vamos rachar o carro também, caralho. Na semana da Fórmula 1... Desculpa, eu não queria fazer isso. Vai se fuder. Na semana da Fórmula 1... Na semana da Fórmula 1, o carro estava na minha parede já. Só que eu precisava terminar. Gastei uma puta grana na minha casa. Eu fiz uma casa, fiz a casa... Aí mandei entrar em contato com o Fisichella, da minha equipe. Ó, teu carro vende. Os caras me ligaram. Puta, ele está atrás desse carro. Ele quer comprar esse carro porque o carro quer ganhar o GP. Ah, o Fisichella queria. Eu estou vendendo. Manda ele, por favor. Vai ter Fórmula 1 daqui no domingo. Fala para ele vir um dia antes. Vem na sexta-feira. Ele vê o carro. Domingo, recebe o carro. Domingo, ele foi em casa. Chegou lá em casa. O carro desangulou na minha máquina. Falei, fiz o que? Aí foi o Fittipaldi. Foi a Ana Maria Braga. Puta, que demais. Foi um monte de gente lá. Um monte de prato. Foi a inauguração na minha casa. Aí falei, lembra de mim? Falei assim, não. Pô, sou aquele cara que você fez assim. Eu falei, o carro desangulou. Não creio. Aí assina aí. Aí não ficou, assinou o carro. E é uma puta história, porque vocês se encontraram lá e o carro... Ele foi em casa, assinou, o carro está assinado e... E você virou amigo dele assim? Não, a gente se fala. Muitos amigos, a gente se copia aqui. Ele veio para cá, para o Brasil? Ele não veio, mas quando ele vem, eu recebo ele em casa. O cara é muito gente fina, muito gente fina. Que legal. O que ele faz hoje, o Giancarlo Fisichella? Ah, ele corre um monte de categoria lá. É que nem o Rubinho Barrichella, está ganhando um monte de dinheiro. Stock, é, né? Entendi. Ele continua, então, continua pilotando. A divisa turma saindo. Faz aquelas lemãs e tal. Tudo, 24 horas lemãs. Eu já corri de diversas categorias, pós-campo. Você já. Está de palho, irmão. Palho eu corri também. A gente narrou, caralho. Você quer ver uma paradinha que eu estou pirando na internet? Qual? As corridinhas de 1.600, cara. Da hora, hein? O Super 1.600? Ah, legal pra cacete aquilo. Os caras põem uma camerazinha em cima, parece roda de chassi de fústica. Muito legal, muito legal. Uma automobilização é boa. Eu acho que vale a pena conferir, você que anda aí, eu mantenho como correr. Você adoro. Fica na pique, 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 na pique. Obrigado.